Oi, gente! Quem fala aqui é a Bruna e no vídeo de hoje teremos um unboxing da Intrínsecos de Março. Bom, antes de a gente saber qual foi o livro da vez, eu já queria pedir pra você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal caso não seja inscrito e ativar as notificações pro YouTube sem te avisar quando sair vídeo novo aqui no canal. Também não se esqueça de passar lá nas minhas outras redes sociais, no Instagram, compartilhe diariamente a minha rotina literária e na Twitch. Alguns dias, na semana à noite, eu faço sprint de leitura. Bom, gente, trouxe aqui um spoiler pra vocês da caixinha de Março e aparentemente vai ser a última caixinha que dá Intrínsecos que vai aparecer aqui do Clube Intrínsecos, pois eu fiz o cancelamento da minha assinatura, pois eu não estava conseguindo fazer as leituras e só estava aumentando livros na minha estante, que aliás já não estava nem mais cabendo da Intrínsecos. Eu acho que é um clube maravilhoso, que tem ótimos títulos, qualidade, não tem comparação com outros clubes de assinatura, mas é realmente porque nesse momento eu estou optando em pausar a minha assinatura até que a minha rotina volte um pouco ao normal. Bom, gente, chega de lenga-lenga e bora abrir a caixinha de Março, né? Parece ser bem fininho o livro de Março, gente. Talvez isso eu consiga ler, porque eu estou ultimamente sem tempo. Como sempre, bem embaladinho. Ai, gente, que cor linda! Gostei! Não tinha esse tom azul, não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu não tinha esse tom azul Bic, que é a cor mais ou menos uma caneta Bic. Gostei bastante, ele é bem fininho. E bora ver primeiro o quê? Os Mimos. Veio aqui um imã de geladeira, acredito eu que seja um imã de geladeira, onde diz cinco mulheres latino-americanas que fizeram história. Então, assim, ó. Bora abrir aqui. Achei, sendo bem sincera, meio que sem graça esse brinde. Mas, pro mês que vem já saiu spoiler e eu fiquei, tipo, coração na mão quando eu cancelei, porque eu queria o brinde do mês que vem. E se você quer saber qual é o brinde, vai lá na Editora Intrínseca no Instagram que eles já lançaram, ó. Leila Gonzalez, Isabela Lenda, não conheço, Sanité Blair, também não conheço, Frida Carlo, conheço, e Carol Lorezini, também não conheço. Mas, artes belíssimas, vou colocar na minha geladeira, certeza. Eu achei linda, gente, as artes. Gostei, mas queria um brinde mais interativo. Eu gosto de joguinhos. Por a minha intrínseca, que a gente podia fazer joguinhos todos os meses. Ah, veio também de brinde um pôster. Muito bonito, pelo que eu estou vendo, da arte. Aqui, ó. Muito legal a arte. Pena que não tem como não vir dobrado, né, gente? E aqui atrás vai falar um pouco sobre as histórias dessas cinco mulheres latino-americanas que fizeram a história, então eu acho bem legal. Depois eu vou ler, né, porque isso aqui é cultura, conhecer essas mulheres. E o livro da vez foi Os Abismos, de Pilar Titana, que, aliás, essa autora é muito conhecida pelo livro A Cachorra, ou Cachorra, que também é um livro fino e bem popular, e o pessoal sempre fala muito bem sobre esse livro. A capa é bem peculiar, bem diferente, sabe? Parece que botaram uma foto, literalmente, no livro, na cor azul aqui. Gostei da capa. E bora abrir e ver como é que ficou a edição por dentro. Eu adorei a cor, gente. Adorei a cor. Todos esses oito meses que assinei não veio azul, então tô bem feliz que a minha última caixinha veio. E aí, gente, eu não fico triste, não, assim, depois eu vou tentar voltar a assinar mais pra frente, quando eu tiver mais tempo. E, cara, vou ser bem sincera, aí eu pego e faço como eu fiz. Black Friday, promoções esporádicas que eles fazem, eles vendem caixinhas anteriores, então, tô bem despreocupada em relação a perder alguma história. E, gente, tá bem bonita a edição, esse azul. A fonte aqui tá um sobretom azul. Como sempre, veio o marcador de página, que tá lindo esse marcador. Adorei. Quantos abismos cabem dentro de nós? Aí, aqui atrás tá. Dei um passo, eles me notaram e se viraram para mim. Meu pai andou até a porta e fechou com força. Agora, não se ouvia nada, só o silêncio, só o abismo daquele silêncio. Parece ser um drama familiar. Lindíssima a contracapa. A folha de guarda. Muito bonita. E eu tô percebendo que vai ser muito rápido, porque tem muito diálogo. A fonte é muito boa. Sem tirar nenhuma diagramação. Tá excepcional. E, assim, ó, gente, em algumas partes tem flores. E acho que cada início de capítulo tem uma folha meio cinzinha. Então, eu acho que vai ser bem de boa, porque tá muito espaçado. Como sempre, vem fitilho. O fitilho da vez é um tom azul bique mesmo, bem azulzão. E, gente, ele tem 270 páginas. Então, acho que é o menor livro da Intrínsecos que eu tenho. Com uma fonte muito grande. E eu acho que dava até para ser mais fina ainda as páginas, porque olha quanta borda tem. Sério, sem mentira em nenhuma. Eu acho que daria para ter umas 200 páginas frouxo. Umas 230, por aí. Então, acho que vai ser uma leitura muito rápida e envolvente. Bora saber um pouco mais sobre essa história. Sempre nas revistinhas, vem falando um pouco sobre o autor, sobre a obra, sobre os assuntos relacionados. E a gente sempre tem aqui a sinopse, né? Ó, Uma Selva de Efeitos e Silêncios. Ah, gente, o nome do livro eu não sei se eu falei para vocês. Mas é Os Abismos, de Pilar Quitana. Em seu novo romance, Os Abismos, a natureza volta a ser objeto de espanto, ainda que num ambiente aparentemente domado pela classe média. Já na primeira linha, havia tantas plantas no apartamento que nós o chamávamos de A Selva. É justamente nessa selva urbana que uma garota chamada Cláudia vai entrar em contato com as frustrações afetivas de sua família num cenário em combustão social crescente. A Colômbia dos anos 80. Para uma narradora do talento de Quintana, no entanto, nada é óbvio. Esse é um livro que, apesar de tudo, nos fala em sussurros. Temos nele um desfile de mulheres que herdam uma das outras a solidão como destino. E temos também homens que falam pouco e que, apesar do poder patriarcal, são fracos. Ah, como todos são fracos. A mãe de Cláudia causou com o homem, algumas décadas mais velho, como quem bate o ponto no final do expediente. Desiludida do amor romântico, passa o tempo lendo revistas de celebridades. Reconhece a si própria na fragilidade no brilho de mulheres como Grace Kelly e Natalie Wood. As certezas do Ted começam a ruir quando a irmã do marido se casa com um professor de ginástica musculoso e bonito. E, como todos os homens dessa história, também fraco e silencioso. Nessa intrigada teia emocional aos sons de boleros, a autora nos oferece um dos retratos mais tocantes da opressão feminina e do machismo latino-americano da literatura recente. E retoma o tema de maternidade para além de ideias de perfeição já presentes na outra obra da autora, que é A Cachorra. Basta ler as primeiras páginas de O Abismos que o leitor entenderá porque ele ganhou o importante prêmio Alphaguara 2021, deixando para trás mais de 2 mil títulos inscritos. Gente, esse livro é poderoso, ganhou esse prêmio maravilhoso. E, gente, então é uma história de um drama familiar onde a gente vai ver muito essas questões do machismo, da opressão à mulher. Por isso, veio, então, o brinde com 5 mulheres latino-americanas tão fortes para a história. E aqui, gente, a gente vai ter algumas coisas bem interessantes nessa revistinha, que fala sobre intrínsecos mais música. E também vamos ver se aqui nessa revistinha vem falando qual é o spoiler da próxima revista. Ah, gente, ó, spoiler do próximo mês. Todos nós temos histórias que nunca contamos a ninguém. Talvez seja um drama, talvez seja um... Não sei o que pode ficar e a mensagem é lá. Bom, gente, esse foi o unboxing da Intrínsecos de Março, último unboxing do clube, a princípio desse semestre. Talvez no próximo semestre eu volte com a assinatura, não sei ainda. Mas é isso. Comenta aqui nos comentários o que você achou do livro. Se você já leu o outro livro tão aclamado da autora, que é A Cachorra. Se você é assinante do clube Intrínsecos ou de outro clube de leitura, comenta aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até o próximo. Tchau! Tchau! Tchau!